Tá saindo aqui ó, tá saindo aqui ó Olha lá, olha lá, tá vindo ó, na minha mão ó, olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus, meu Deus Deus fez uma limpeza no sangue Ele é filha daquela mulher que estava aqui agora É filha Deus fez uma limpeza no sangue dela Olha lá, olha lá, olha pra mim aqui, olha pra mim, olha pra mim É sua filha, é sua filha Enquanto a corada pra ela, você não pega o seu corpo dela Veja o mesmo que ele fez uma filha daquela mulher Ele fez uma filha da minha filha, olha lá, olha lá, olha lá Ainda tá perto um buraco aqui ó Veja, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha aí, olha lá, olha lá, olha aí A gente nos sentou o tempo que senti a boca, A gente nos sentou a cama, Eu não sei a gente, Que somos batazos makeiros, Areácitos me carregos de verdade, Que Deus me carregou, Eu não sei, E sei como se torna o final, Que Deus me carregou, Porque eu não sei hoje, Porque eu não sou, Que não sou a porta, Que nós nos cantamos, A porta do fogo é o que desampado, Pois a ti, tu pra sair, eu moro aqui, então prometo que a minha força foi o meu chão E se eu também te pedi a treinar, eu não sei se não morre Só um arrependimento machucado, mas quando o povo tá vivendo arrependido, mas quando o povo tá vivendo arrependido Eu não sei se eu não me enxergue, se eu não me enxergue, se eu não me enxergue, se eu não me enxergue O chão é que você tem, o chão temer, o chão temer, o chão temer, o chão temer O chão temer, o chão temer, o chão temer, o chão temer Eu não sei se eu não me enxergue, mas o povo tá vivendo, o glorioso poderoso Que visível que partia ele até viores de Panuá, senão bplicas a merda, que mentira a mim A corrente dos sols, a corrente dos, a corrente dos. Olha a corrente, olha a corrente dos Donos. E aí Obrigado.